Muito bem, Vida e Saúde já está de volta. Eu abro esse bloco oferecendo para você um presente totalmente gratuito da TV Novo Tempo para você. Quero mostrar aqui, olha, a revista Fique Leve. Essa revista é um presente totalmente gratuito. Você pode entrar no nosso blog novotempo.com barra Vida e Saúde. Pesquisa lá o link da revista Fique Leve. Preencha todos os dados e aí você vai poder receber aí na sua casa sem custo nenhum. Essa revista vai falar um pouquinho sobre saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E a gente sabe que para a gente ser realmente feliz, a gente precisa estar com o nosso corpo todo em equilíbrio. O nosso corpo é um templo do Espírito de Deus. A gente precisa cuidar dele, mas a gente também precisa cuidar da nossa mente. Muitas doenças, obesidade, ansiedade, depressão precisam ser tratadas com atenção. E a gente também precisa prestar atenção na saúde física. Os oito remédios naturais dados por Deus podem fazer diferença para você. E você pode ter benefício através dessa revista Fique Leve totalmente gratuita para você. E agora é hora de culinária. O Filipe já está ansioso para ensinar para a gente essa receitinha. Que está bem italiana, está bem sofisticada essa receita, hein, filho? Está linda. Quando chega a chegar no final do ano, a gente se aproxima, ali para outubro, novembro, começa então a colheita da alcachofra. Então hoje eu trouxe uma receita de alcachofra e o interessante qual é? Qual é a cidade que tem a maior quantidade de alcachofra e faz uma festona de alcachofra? É aqui em São Roque. Então eu consegui trazer hoje para vocês a alcachofra, tanto o coração dela que é consumível, quanto as pétalas. Para quem não conhece a alcachofra em casa, a gente pode comer ela de duas maneiras. Tanto o coração que fica por baixo das folhas. Que é uma conserva, a gente compra isso pronto já. Já. Hoje a gente pode descobrir ela. Como é que a gente vai fazer isso? Já vou mostrar aqui para a gente. Legal. E trouxe alguns ingredientes que combinam com a minha salada. Além disso, eu preciso ainda explicar mais uma partinha. Qual é? Ele adora o segredo, gente. Não tem jeito, não tem jeito. Sabe o tofu pirim? Aquela receita que a gente já tem lá no blog, quem não lembra, por favor, acesse o nosso blog, está lá a receita. Que é aquele pâté de palmito com tofu. Eu vou acrescentar nesse maravilhoso pâté, eu vou acrescentar limão e gengibre. Por quê? Porque esse limão e esse gengibre vão dar um gosto excêntrico e mais ácido, vamos dizer assim, cítrico, picante, para a gente comer as folhinhas da alcaxofra. Eu estou vendo aqui que você meio que deixou a alcaxofra bem natural. Existem várias maneiras de cozinhar alcaxofra. Você vai explicar um pouquinho para a gente disso? Você sabe que a alcaxofra, na verdade, é um prato, assim, ele é chique, ele é gostoso, mas muita gente não come porque acha, assim, que não vê graça. Não tem gosto, não é difícil fazer. Bom, olha que simplicidade. Essa minha alcaxofra, eu trouxe uma para vocês verem, olha só. Essa minha alcaxofra, eu fiz ela somente com água e sal. Tá. Mais nada. Olha que beleza que ela ficou. Você põe no forno, você põe como? Mas sente o aroma que ela tem. É bem gostoso. É um cheiro muito bom. Bom, como é que eu como ela? Olha, quem consegue olhar de pertinho, olha que beleza aqui, olha só. Eu sei que é assim que a gente sabe que a alcaxofra está cozida. Se a gente puxa, a folha sai fácil. Sai fácil. Essa parte do fundo aqui, onde eu estou com o dedão, é a parte que a gente vai comer. Deixa eu fazer aqui também. Isso. É uma parte mais gordinha da folha. Isso, olha só. Aí não dá. A parte da receita já está degustada. E outra parte que a gente come também, o pessoal que está em casa, é o coração da alcaxofra. Qual é o coração dela? Olha só, gente. Consegue ver daí? Se você conseguir pegar aqui certinho, lá no fundo dela, a gente tem o coração. Alcaxofra, vamos explicar. Alcaxofra é o tipo de flor. Seria, na verdade, o miolo da alcaxofra. Isso. Posso abrir essa daqui? Vamos lá, então. Olha só, gente. Eu vou tirando daí, a gente consegue ver, essa parte aqui é comestível. Está vendo aqui? Essa parte é comestível. A parte de baixo. A parte de baixo. E o coração dela é o que vai me sobrar logo depois. Olha que coisa linda. Cada coisa criativa que Deus fez para a gente, né, Filipe? Por quê? Gente, eu costumei comer esse pequeno também. Minha avó fazia isso para a gente e colocava um patezinho desses que eu coloquei hoje, agridoso, em cima da mesa. Só tinha um problema. A gente tinha que ser os últimos. Primeiros convidados, depois a gente comia. Só que, olha só, esse coração que ele está mostrando aqui, gente, tem mais coisa aqui no meio. Como é que você faz? Como é que eu faço? Ah, chegou na parte que seria, na verdade, o miolinho da flor. Olha, isso aqui é duro, é espinhudo. Está vendo aqui, gente? Olha, é a própria flor, não é? Vocês estão vendo daí? Então eu vou ter que limpar ela. Tiro tudo isso. O coração dela mesmo vai ficar aqui no fundo, olha. Pronto. Esse seria, na verdade, o filé mignon da alcachofra. Da alcachofra. Ai, Felipe, dá muito trabalho. Gente, não gastei cinco minutos aqui, olha, tirando, é rapidinho, é bem fácil. Se você tem uma faca, você tira com a faca também, é rapidinho, né, Felipe? Então está aqui a parte comestível dela, está vendo? Olha, beleza? É o coração. O que o pessoal faz com ele? O pessoal geralmente faz o quê? Parte ele e conserve, então, em azeite, com sal, limão. Faz uma conserva. Uma conservazinha básica. Então, para combinar com a alcachofra, olha como ela é linda, o coração dela. Então eu vou colocar num prato, coração de alcachofra, coisa linda. Esse é comprado, você já comprou temperado ou você colocou, fez o tempero depois? Olha, eu faço o tempero dele aqui mesmo na clínica. Vou usar também as próprias pétalazinhas. Essas pétalazinhas. Está aqui, olha só. Vou colocar um pouquinho mais dessas pétalas maiores, para a gente poder comer também. O que combina com a alcachofra, além da parte cítrica? Eu vou usar o tomatezinho cereja. Então, mais ou menos uma xícara de tomate cereja. Vou usar uma xícara de pepino. Olha, uma xícara de pepino. Eu vou usar uma xícara de fundo de alcachofra. Pode você comprar, fazer, cortar cada uma por elas. Eu vou usar rúcula, uma xícarazinha de rúcula também. Vou usar limão, uma unidade de limão. Gendibre, que não vai ser esse pedaço inteiro. Geralmente eu faço só um pedacinho do gengibre. Bem pouquinho, eu já vou descascar e bater. Primeira coisa que eu faço sempre, gente, é montar a salada. Para fazer, então, o molhinho. Então, como é que eu vou fazer? Olha só, aquele jeito ficou daquele jeito. E agora, eu vou fazer um jeitinho diferente. Vou colocando, então, aqui, toda a minha salada. Já está lavada, já está higienizada. Por favor, não esqueçam de lavar, higienizar. E vou agora terminar com o creminho. Aqui eu tenho o quê? O patê que a gente faz, que é o tofu peri. Certo. O tofu peri, uma xícara do patê é o suficiente para a gente fazer esse molhinho para comer de uma a duas unidades de alcachofra. Se gostar e quiser comer mais, tem que usar um pouquinho mais. Então, já foi a nossa xícara aqui, de palmito com tofu. Maravilha. Eu vou usar ainda, então, um pouquinho de suco de limão. Opa. Um pouquinho de suco de limão. Está aqui o nosso suquinho de limão. Foi. E vou usar um pedacinho de gengibre. Vou cortar aqui, então, para não ser muito. Bato inteiro mesmo, descasquei ele e vou bater. Hum, está caindo uma chuvinha gostosa aqui na clínica de dentista. Chuva de verão. Está gostoso. Chuvinha de verão está perfeito para a salada. Liga aí, o Lukiwi. E vou ligar. Foi. Foi. Então, feito o nosso molhinho, o que eu vou fazer, então, agora? Eu posso ou colocá-lo num potinho e servir à parte, ou eu posso realmente tirar daqui o nosso molhinho com uma colherzinha e ir dando gotinhas na nossa salada. Ah, você pode só picar. E no caso de comer mais... Olha, a alcachofra, ela precisa ser comida com a mão. Nesse caso aqui, o coração de alcachofra, não. A gente vai usar um garfinho, mas as pétalas, você vai despetalando e vai molhando no patezinho e vai comendo. Isso aí. Dá para provar já? Dá. Opa, vamos provar? Já estou provando desde o começo, né, Felipe? Hum... Eu que vou experimentar. Uma pétala de alcachofra. Bom, eu vou te ajudar, então. Com... Com... Ixi, eu peguei uma mais difícil. Vou pegar uma que já está solta aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Bem carnudinha. Com o molhinho que o Felipe preparou para a gente. Hum... Hum... É, fica difícil não gostar, né? A gente pode passar o almoço inteiro comendo isso aqui. Ó, molha a pontinha. Molha a pontinha e você vai comer só essa parte onde está o molho. Isso. É um prato levinho para a gente comer no verão, não vai te pesar tanto. Uau. É uma salada que tem tudo o que a gente precisa. É alcachofra interessante porque ela... Depois que você termina de comer, parece que libera um gostinho doce na boca. Não é interessante? É muito interessante. Eu adoro. Não chega a ser doce, mas é um gostinho muito agradável na boca. Eu gosto muito de alcachofra. Tanto do coração quanto das pétalas. Esse seu molho está bem gostoso porque ele está assim, limão e tem um pouquinho de alho também, né? Tem. No pâté? No pâté, tem um dente de alho. Tá certo. Gente, olha, Vida e Saúde vai se encerrando por aqui. Faz essa salada em casa. Conta para a gente como é que saiu o seu prato, como é que foi sucesso aí na sua cozinha. E a gente espera de coração que você possa levar mais saúde para a sua família, para os seus queridos. Aproveita essa temporada de verão para mudar hábitos e consumir mais alimentos saudáveis. Eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Até o próximo Vida e Saúde. Fica com Deus. Tchauzinho. Tchauzinho.